Tenho muito cuidado com essa história do impeachment. Pô, na minha história aqui dentro, todos os impeachments que houveram foram traumáticos. Ruim para o país, ruim para a democracia e não respeitar o resultado das urnas. Eu falo quase todo dia, eu sempre digo aqui a minha forma, eu falei hoje também na tribuna, eu digo o seguinte. Eu não faço ataque pessoal a ninguém. Eu defendo causas que norteiam, digamos, o caminhar da minha vida. Eu participei do impeachment do presidente Collor e falo sinceramente o que eu lembro do impeachment do presidente Collor. Perguntasse você para mim, eu diria, a história de uma camadete chamada Elba, se eu não me engano. É isso que eu lembro. E depois ele foi absolvido pelo Supremo. E hoje é meu colega aqui dentro. Começaram a apresentar outras propostas de impeachment. Depois veio o impeachment da Dilma. Eu acho que a democracia, a nossa democracia, ela é tão sagrada, tão importante para nossas vidas, que quando pensar em impeachment, seja agora ou depois ou no passado, lembre que quem está lá foi eleito democraticamente. Não gostou, como você falou da Venezuela, tira, mas tira pelo voto. Eu acho que não é hora de falar em impeachment, bom, o que vai acontecer, não sei, mas eu acho que no momento nós temos que fortalecer o processo democrático. Que ao mesmo tempo que alguns falam em impeachment do presidente, outros falam que devia voltar o tempo de exceção. Eu não posso concordar com nenhum dos dois. Então, vamos lá.